A Câmara Municipal de Belo Horizonte reúne-se em caráter solene para a entrega dos títulos de cidadania honorária destinados ao Coronel PM Joaquim Adelson Cabral de Sousa, ao Pastor Antônio Ferreira Rodrigues Filho e ao Pastor Marco Antônio Lima do Lago. O projeto de indicação é de autoria do vereador Elvis Cortes. Para dar início a esta solenidade, anunciamos a entrada neste plenário do vereador Elvis Cortes e sua esposa Liliane Cortes, Coronel Joaquim Adelson e sua esposa Marcia Ângela de Sousa, Pastor Antônio Rodrigues e sua esposa Patrícia Leles Rodrigues, Pastor Marco Lago e sua esposa Liane de Melo Lago, Pastor Bira Gomes, Senhor Márvio Cristo Moreira, assessor institucional da Polícia Militar de Minas Gerais, representando o Coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Coronel BM Ezequiel Silva, Corregedor, representando o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Pastor Adiel Santana, convidamos também Gilmar Dias Viana, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Pastor Adiel Santana, convidamos também Gilmar Dias Viana, representando o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Pastor Adiel Santana, convidamos também Gilmar Dias Viana, representando o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Boa noite a todos e a todas. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Convido a todos para de pé ouvirmos o Hino Nacional do Brasil. Atenção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Atenção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Atenção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Se o Senhor, em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Atenção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. O Brasil, em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. O Brasil, em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. O Brasil, em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. O Brasil, em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Abertura 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 Podemos assentar? Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o vereador Elvis Cortes autor dos projetos de indicação para a concessão das honrarias Eu quero pedir licença para fazer o meu discurso na tribuna, por favor Pastor Bira, depois o senhor, por favor, se tome o seu lugar na mesa, por favor Boa noite a todos e a todas dia de festa dia e noite de festa noite de alegria obrigado pela presença de todos vocês pelo carinho de vocês pelo carinho com os homenageados nessa noite e quero aqui cumprimentar o senhor Márvio Cristo Moreira assessor institucional da Polícia de Minas Gerais representando o coronel Marco Antônio Badaró Bianchini Bianchini ou Bianchini? Bianchini Bianchini comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais Quero cumprimentar o coronel BM Ezequiel Silva Corregedor representando o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais Senhor Gilmar Dias Viana representando a Ordem dos Advogados do Brasil Sessão Minas Gerais Coronel Jaquinha Dels meu amigo e sua esposa Márcia Ângela de Souza obrigado pela presença pastor Antônio Rodrigues sua esposa Patrícia Leles Rodrigues vou quebrar o protocolo não aguentei os cabelos mais bonitos de Belo Horizonte só vou quebrar um pouco o gelo pastor Marco Lago e sua esposa Eliane de Melo Lago muito obrigado pela presença a minha esposa Liliane Cortes em nome dela cumprimento todas as mulheres aqui nesse plenário meu pastor pastora Diel Santana muito obrigado está me aguentando lá já vai para 14 anos o senhor está me aguentando lá obrigado pastor Bira Gomes nosso amigo nosso irmão que ali está senhoras e senhores militares pastores presentes muito boa noite falar desses homens não é muito difícil não falar desses guerreiros pastor Marco Lago pastor Antônio Rodrigues comandante Adélcio homens que Deus designou designou para suas funções Deus os chamou Deus os capacitou Deus os preparou e o mais importante foi que cada um deles soube entender o chamado de Deus a vocação de Deus na vida deles e um comandante da polícia militar dedicou a sua praticamente boa parte da sua vida ao estado de Minas Gerais pastor Antônio Rodrigues nesse estado de Minas veio da Bahia pastor Marco Lago homens que vocacionados entenderam a chamada de Deus e o que me chama atenção na vida destes homens não é a profissão de cada um deles é algo incomum que eles têm escolheram a servir a Deus escolheram fazer a vontade de Deus escolheram obedecer a vontade de Deus pais maridos né protetores pastores de seus lares homens que até hoje até nos dias de hoje não negam a sua fé aonde estiverem acredito eu aonde Deus nos levarem eles não vão negar a fé deles porque sabemos que esse tempo aqui é passageiro sabemos que tudo passa céus e terras passarão mas as minhas palavras não vão te passar diz a palavra do Senhor então eu me alegro muito hoje com essa homenagem Belo Horizonte ganha reconhecendo esses grandes homens lembro do comandante Adelso meu Deus lá no 41º batalhão né comandante naquela luta naquele trabalho chegando naquela região que não é uma região pequena chegando ali pra amenizar um pouco o sofrimento daquela população nos dias maus que nós vivemos mas um homem que nunca se entregou um homem que nunca se rendeu um homem que estava ali de prontidão pra fazer o que tinha que fazer se reunindo fazendo estratégia buscando as lideranças dos bairros pra informações pra estratégias e ali trabalhando trabalhando fazendo os cultos e ele como homem de Deus que é sempre buscando dos pastores das lideranças olha não esqueça dessa fala sua comandante a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue e sim contra principados e potestades que reinam nas regiões celestiais e o tempo que este homem ficou ali no barreiro a criminalidade ela baixou os assaltos as mortes tudo baixou naquele lugar porque sabemos como lidar com a situação no nosso dia no meu dia a dia no seu dia a dia é isso que temos que fazer como esses homens exemplos pra nossas vidas às vezes vem a dificuldade na nossa vida e queremos resolver da maneira mais rápido possível acredito eu que este homem comandante Adelson Antônio Rodrigues pastor Marco Lagos são homens que todo dia colocam a necessidade deles diante de Deus e é Deus o nosso Deus o Deus que nós somos imagem e semelhança dele é que vai trazer pra nós o escape que precisamos Belo Horizonte ganha hoje homenageando esses três homens de Deus a profissão deles o chamado deles conhecemos e sabemos e exerceram com dignidade com honra com caráter que nós possamos seguir esse exemplo deles estar nos lugares participar dos lugares fazer o que tem que se fazer mas fazer de cabeça erguida porque sabemos que o nosso pai o nosso Deus é que nos capacita e nos leva a vitória de cada dia nos dando o pão de cada dia que Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus obrigado passamos a solenidade de entrega dos pergaminhos que contém os títulos de cidadania honorária destinados aos agraciados desta noite neste momento o vereador Elvis Portos fará a leitura dos desejos constantes em cada um dos pergaminhos e procederá a entrega da avaria ao respectivo homenageado município de belo horizonte cidadania honorária o povo de belo horizonte o povo de belo horizonte por seus representantes concede o presente título de cidadania honorária de belo horizonte ao coronel da pm joaquim adelso cabral de souza em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo câmara municipal de belo horizonte 1º de junho de 2015 de 2015 dê-lo tê-lo Obrigada. O vereador Elvis Cortes faz a entrega de uma placa alusiva a este momento. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, de acordo com os tempos regimentais, por indicação do excelentíssimo vereador Elvis Cortes, confere em sessão solene no Palácio Francisco Bicalho o título de cidadania honorária ao Coronel OPM Joaquim Adelson Cabral de Souza, pelos relevantes serviços prestados ao município de Belo Horizonte, realizado no dia 1º de junho de 2015. Vereador Elvis Cortes, autor do requerimento. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Romanos 8, 28. município de Belo Horizonte, cidadania honorária. O povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente título de cidadania honorária de Belo Horizonte ao pastor Antônio Ferreira Rodrigues Filho, em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, dia 1º de junho de 2015. Câmara Municipal de Belo Horizonte, dia 1º de junho de 2015. Câmara Municipal de Belo Horizonte, dia 1º de junho de 2015. Câmara Municipal de Belo Horizonte, dia 1º de junho de 2015. o título de cidadania honorária ao Sr. Antônio Ferreira Rodrigues Filho pelos relevantes serviços prestados ao município de Belo Horizonte realizado no dia 1º de junho de 2015 vereador Elvis Kors, autor do requerimento então uma nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos então se dizia entre as nações grandes coisas fez o Senhor a esses Salmo 126, 2 Aplausos município de Belo Horizonte, cidadania honorária o povo de Belo Horizonte por seus representantes concede o presente título de cidadania honorária de Belo Horizonte ao pastor Marco Antônio Lima do Lago em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo Câmara Municipal de Belo Horizonte 1º de junho de 2015 por favor pastor Marco Aplausos 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 Texto da placa alusiva a este momento De acordo com os termos regimentais e por indicação do excelentíssimo vereador Elvis Kors confere em sessão solene no Palácio Francisco Vicario na Câmara Municipal de Belo Horizonte o título de cidadania honorária ao senhor Marco Antônio Lima Lago pelos seus relevantes serviços prestados ao município de Belo Horizonte realizado no dia 1º de junho de 2015 autor do requerimento vereador Elvis Kors os que confiam no senhor serão como um monte de cião que não se abala mas permanece para sempre Salmo 125 1 Aplausos E para as suas palavras convidamos o pastor Luciano Rocha Excelentíssimo senhor vereador demais autoridades convidados familiares queridos irmãos coronel Adelson meu presbítero meu irmão meu amigo o prólogo do evangelho de João no capítulo 1 no versículo 6 tem uma frase que eu gosto muito que diz assim houve um homem enviado por Deus cujo nome era João e certamente quem convive com o coronel Adelson sabe que a gente poderia facilmente trocar o nome de João por Adelson Houve um homem enviado por Deus cujo nome era Adelson coronel Adelson é um homem de Deus que eu tenho o privilégio de conviver com ele de ser o seu pastor ele ser o meu presbítero e também amigo e o coronel Adelson é um homem de Deus porque na minha opinião ele tem duas credenciais e essas credenciais são as credenciais que a Bíblia nos mostram querido vereador de um homem de Deus a primeira delas é a piedade coronel Adelson é um homem piedoso o homem piedoso é um homem que se dobra diante de Deus é um homem que reconhece o poder da graça de Deus é um homem que sabe que nele mesmo não há mérito algum é um homem que sabe que tudo vem das mãos de Deus e das mãos do Senhor nós devolvemos é um homem que reconhece nós somos eternos devedores é um homem que se dobra que se inclina em direção a um outro maior do que ele é um homem que mesmo sendo um coronel ele sabe que ele é um eterno soldado de Jesus porque sempre tem um general acima dele um homem piedoso é aquele que sempre obedece a uma ética e uma moral que advém da palavra de Deus e quem conhece o coronel Adelson sabe que ele é assim mesmo seja na polícia seja na igreja seja na família seja na reunião do conselho ele é um homem piedoso um homem que se dobra diante da vontade de Deus por isso ele é um homem de Deus mas a segunda virtude do homem de Deus é também uma virtude horizontal o homem de Deus também ele é um homem humilde a dona Judite uma vez não é dona Judite falou um negócio comigo e é verdade ela disse assim pastor os meus filhos são rapazes humildes e são mesmo dona Judite e o Adelson é um homem humilde mesmo sendo quem ele é dotado de uma de uma inteligência abençoada e mesmo sendo um coronel tão jovem depois eu conto a idade dele pra vocês e mesmo chegando aonde chegou numa idade tão tenra eu nunca vi o coronel Adelson usar da sua autoridade da sua postura pra destratar quem quer que seja eu nunca vi o coronel Adelson levantar a voz pra quem quer que seja pelo contrário eu sempre vi esse homem tratar com tanta ternura com tanta mansidão com tanta candura com tanto amor pelo menos todos em quem eu o vi se relacionar e tratar na igreja sejam eles grandes ou pequenos num mundo onde muitas vezes o status a posição social são usados tantas vezes pra destratar os pequeninos eu nunca vi o coronel Adelson levantar a voz pra ninguém pelo contrário eu sempre convivi enquanto irmão e presbítero com um homem dócil manso humilde que sabia tratar as pessoas com devido respeito mesmo sendo e sendo quem ele é um homem dotado de um cargo tão elevado ele sempre foi um homem solícito com a família com os filhos com os pais com a esposa com os irmãos e com todos aqueles que de repente solicitaram dele qualquer favor é ser pastor e aqui eu tenho dois colegas sendo agraciados com essa com essa benção ser pastor dentro de uma igreja é relativamente fácil mas ser um homem de deus fora dos arraiais da igreja é um tributo difícil e eu quero terminar essa pequena homenagem coronel que eu fiquei muito honrado quando eu fui convidado pra poder falar alguma coisa do meu querido coronel Adelson porque eu participei viu meu querido vereador de um dos cultos que o coronel Adelson promoveu lá no barreiro e eu fui testemunho ocular do trabalho que ele fez lá quando ele reuniu quase a grande maioria dos pastores da região e fez um trabalho maravilhoso de diminuição da criminalidade naquela região e ele conseguiu o que quase nenhuma denominação conseguiu unir quase todas as denominações e quase todos os pastores em prol de um bem e de um ideal comum o coronel Adelson ele fez aquilo que eu como pastor e talvez nós pastores temos tanta dificuldade de fazer Deus concedeu ao seu servo essa bênção e essa graça portanto meu querido irmão meu querido amigo como nós carecemos hoje de homens de Deus homens piedosos homens que se inclinam diante de Deus homens que tem um coração quebrantado diante de Deus e homens que se humilham homens humildes diante do próximo que tem um coração sempre disposto a servi-los a um escritor do passado que dizia o seguinte um homem para ser verdadeiramente grande ele precisa ser reconhecido primeiro diante de Deus e depois diante dos homens ele tem que ser aplaudido no céu e aplaudido na terra e hoje nesse plenário nós estamos diante de três homens que estão sendo aplaudidos diante dessas duas dimensões que Deus abençoe todos os três e que os céus e terra celebrem esta glória para o nome de Jesus amém coronel Adelson eu queria terminar fazendo uma pequena homenagem ao senhor que a sua igreja me incumbiu de fazer é uma pequena musiquinha o senhor sabe eu gosto de quebrar o protocolo e a Betel também o senhor vai se lembrar dessa musiquinha essa musiquinha a gente já cantou muitas vezes nas nossas reuniões de oração ela é mais ou menos assim o senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz se cair se cair não ficará frustrado o senhor o segura pela mão pela mão pela mão o senhor o segura pela mão se cair se cair não ficará frustrado o senhor o segura pela mão amém nós queremos registrar e agradecer a presença nesse plenário dos pais do coronel Joaquim Adelson Cabral o senhor Zaqueu Cabral Sousa e sua senhora Judite Almeida Sousa João Guilherme Cabral de Sousa e Pedro Henrique Cabral de Sousa filhos do coronel Esther Ana Luisa e Pedro Vitor filhos do pastor Marco Antônio coronel Adenilson Cabral de Sousa e irmão do coronel Adelson pastor Marcos Vitor dos Santos também agradecer a presença do pastor Luciano Rocha Guimarães pastor Silvari Alip da Silva e Joana da Assunção presidente do CONCEP 49 do Badalhão senhoras e senhores ouviremos o pastor Antônio Ferreira Rodrigues Filho senhor vereador Elvis Cortes sua esposa Liliane Cortes senhor coronel PM Marvel Cristo Moreira está representando o coronel Marco Antônio Badaró Bianchini comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais coronel Ezequiel Silva corregedor aqui representando o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais senhor Gilmar Viana representando a Ordem dos Advogados do Brasil Sessão Minas Gerais coronel homenageado e tão honrado por seus irmãos seu pastor coronel Joaquim Adelson e sua esposa Márcia Ângela de Souza minha esposa Patrícia Lélis Rodrigues essa bênção que me acompanha há quase 25 anos pastor Marco Lago e sua esposa Eliana de Melo Lago meu querido pastor Adiel Santana amigo pastor Bira Bira Gomes senhores militares autoridades aqui presentes pastores aqui presentes senhoras e senhores eu quero cumprimentá-los a todos eu quero dizer também da minha honra ao ser acolhido adotado por Belo Horizonte por seus cidadãos ainda me lembro da manhã em que cheguei em Belo Horizonte vindo de Itapetinga linda cidade do estado da Bahia para estudar aqui teologia era início início de fevereiro de 1983 e ao desembarcar na rodoviária eu me dirigi com minha pequena bagagem ao estabelecimento comercial de uns parentes aqui no centro de Belo Horizonte e deixei ali a minha bagagem e me aventurei pelo centro de Belo Horizonte andando pelas ruas do centro conhecendo a cidade que agora iria me abrigar me acolher e andei por algumas horas no centro de Belo Horizonte até que fui para o seminário teológico evangélico do Brasil lá em Venda Nova na rua das Pedrinhas e ali fiquei estudando por quatro anos quatro anos ainda me lembro das tardes em que quando de folga uma vez por semana vim ao centro de Belo Horizonte para fazer ao espairecer uma das coisas que mais gostavam tomar um café no centro no Café Nice comprar livros olhar livros numa livraria que existia ao lado do Café Nice vendia livros no Quilo andar pelo centro e no entardecer ver o corre-corre das pessoas indo para os pontos de ônibus procurando já uma maneira de voltar para as suas casas aquela correria me deixava e até hoje me deixa bastante deslumbrado gosto de e quando posso gosto de vir ao centro de Belo Horizonte quando posso para para ver isso para ver o final do dia essa correria as pessoas que se deslocam tão rapidamente as luzes se acendendo e queridos ao terminar o curso de teologia então fui por um período pequeno para outro estado depois voltei para Minas Gerais ficando seis anos no interior e depois de seis anos na região de Ouro Preto em 1994 no dia 30 de abril pela graça de Deus voltei para Belo Horizonte assumindo o pastorado da primeira igreja batista em Nova Sintra hoje a igreja batista caminho da paz 21 anos nós chegamos aqui com nosso filho mais velho Victor nasceu em Ouro Preto depois três dos nossos outros filhos nasceram em Belo Horizonte casei-me com uma Belo Horizontina bonita amiga e aqui queridos eu tenho servido ao evangelho de nosso senhor Jesus Cristo trabalhando pelo bem estar das pessoas que nos cercam trabalhando para levar a luz e a paz a lares famílias pessoas procurando contribuir através da educação que a igreja batista caminho da paz oferece também sendo ela a mantenedora do sistema águios batista de ensino procurando através da educação contribuir para a formação e a boa formação cultural de cidadãos cidadãs desta amada terra dessa linda cidade de Belo Horizonte eu louvo a Deus e agradeço a todos da igreja batista caminho da paz que há tanto tempo tem nos acolhido e trabalhado juntos vocês que estão aqui nessa noite obrigado Deus abençoe obrigado por estarem juntos com a gente trabalhando para que pessoas tenham vida e encontrem a resposta única que existe para as suas indagações em Jesus Cristo agradeço de coração ao vereador Elvis Cortes aos cidadãos de Belo Horizonte pela acolhida pela adoção como filho desta cidade adotado acolhido por um povo ordeiro por um povo trabalhador e acolhedor muito obrigado Deus abençoe a todos e para brilhantar ainda mais esta solenidade contaremos com a participação do pastor Bira Gomes que entoará a canção tentando chamar a tua atenção boa noite a todos paz do Senhor Jesus sou grato a Deus por Deus me conceder a honra depois de 12 anos na Europa chegar e conhecer esse homem de Deus que além de ser vereador Deus tem me dado a honra de caminhar e vendo ele ministrar em algumas congregações e eu não estou aqui para falar assim para adorar Jesus mas o que eu tenho admirado no vereador Elvis Cortes pastor é que da mesma forma que ele se comporta diante de uma grande congregação o coração o ardor dele nas pequenas comunidades cristãs é o mesmo muito obrigado pelo teu carinho pela credibilidade e também quero aqui agradecer meu amigo que está ali atrás pastor orientino do ministério carvalho de justiça levanta a mão do senhor aqui para mim meu amigo através dele eu conheci esse grande homem de Deus vamos adorar Jesus quantos tem o senhor como o único senhor salvador aqui soprei o vento abrandei o calor do sol tentando chamar a tua atenção mudei estrelas de lugar teu nome escrevi no céu com meu ovalho reguei teu coração linda flor até os pássaros usei em cada esquina te esperei e uso por te ouvir me chamar de pai o meu melhor eu te dei foi lá na cruz te desejei expressei o meu tal amor te dando o justo unigênito que estava em meu seio te dei o filho do meu amor o que mais tenho que fazer para te ter em meus braços de amor tudo o que fiz foi para que você pudesse estar junto de mim outra vez até os pássaros usei em cada esquina te esperei ansioso por te ouvir me chamar de papai o meu melhor eu te dei foi lá na cruz te desejei que expressei que expressei o meu tal amor te dando o justo unigênito o que estava em meu seio te dei o filho do meu amor quantos podem agradecer a Jesus o que mais tenho que fazer para te ter em meus braços de amor tudo o que fiz foi para que foi para que você pudesse ao meu lado eternamente você vai ficar louvado seja o nome do Senhor e neste momento ouviremos o pastor Marco Antônio Lima do Lago bendito seja o nome do Senhor eu quero agradecer primeiramente ao Senhor pela oportunidade de estar aqui ao vereador Elvis pastor colega de ministério aos demais homenageados que Deus abençoe a todos aqui presentes os meus filhos queridos a Esté o Pedro Adriana os pastores amigos todos presentes e a minha amada igreja Batista Manancial no Santo Inês eu louvo a Deus por esta oportunidade eu estava conversando com a esposa do pastor Antônio eu disse assim eu vou falar idem pastor Antônio a história do pastor Antônio praticamente é a minha história eu também sou baiano de G que é baiano de G que é e cheguei em Belo Horizonte em 1995 também em fevereiro na rodoviária e coincidência ou não fiquei perdido na rodoviária de Belo Horizonte porque a secretária do seminário também na rua das pedrinhas 76 o STEB seminário teológico da Convenção Batista Nacional ela notou errado eu disse que chegaria em Belo Horizonte no sábado às 14 horas ela notou na secretaria e disse que eu chegaria no domingo às 14 horas então sempre designava um outro seminarista para receber os novatos que estavam chegando e ali não tinha ninguém com a plaquinha esperando e eu olhei para um lado olhei para o outro não chegava ninguém nessa cidade enorme eu naquela rodoviária com a mala para estudar eu falei meu Deus e agora o que fazer aqui não podia deixar a mala porque estava na rodoviária eu ia sair para onde quem ia olhar para poder ligar ir lá no orelhão e ligar não tinha celular então eu vi chegar um ônibus e naquele ônibus eu vi algumas pessoas se cumprimentando a paz do Senhor querido que benção aí eu olhei e alguém falou pastor eu falei opa tem um pastor ali e eu disse assim pastor me identifiquei falei olha essa mala para mim para mim que eu posso ligar no seminário para ver se alguém vem me buscar ele olhou e falou assim mas você é evangélico mesmo seminarista mesmo eu falei sou ele olha então faz o seguinte vai rápido porque tipo assim eu não conheço você não sei se de fato você é seminarista eu corri peguei o telefone liguei não tinha ninguém no seminário atendeu uma pessoa lá e chamou depois consegui localizar o coordenador e ele disse assim não mas a chegada sua era para amanhã eu falei não está errado minha chegada é hoje ele pois então não tem ninguém para te buscar você tem que dar um jeito e vir bati a mão no bolso naquela época cheguei em Belo Horizonte com 10 reais e ele disse assim olha pega um táxi e vem agora você tem que ser esperto porque senão você pode dar uma rodada com você e você ficar perdido aí eu disse mas com esse sotaque carregado não tem jeito não aí eu decorei todo o itinerário e disse assim para o taxista olha eu quero ir na rua das pedrinhas número 76 atrás do hospital Dom Bosco não sabia nem o que eu estava falando aqui me leva lá para não ficar rodando comigo e ele foi ah mas você é da Bahia eu sou da Bahia estou estudando aqui estudar aqui em Belo Horizonte e vem de conhecedor da causa não sabia de nada sem me levar para qualquer lugar era a rua das pedrinhas mas cheguei ali irmãos e ele disse o táxi é 7,50 sobrou 2,50 e eu tive que me virar com os 2,50 para lanchar porque a cantina não estava aberta não tinha lancha no seminário mas glória a Deus começou a nossa trajetória em Belo Horizonte em 1995 fiz 4 anos de teologia no seminário depois comecei a desenvolver alguns trabalhos fui acolhido também pela Igreja Batista Nacional da Pompeia do pastor Roberto onde me recebeu ali como seminarista fiz grandes amigos que são até hoje e foi cuidando de mim Deus me deu a graça fui estudando e ali eu conheci a minha esposa nos casamos somos felizes para sempre casados para sempre formei trabalhei como professor das instituições teológicas da Convenção Batista e por um período também pastor Antônio eu me ausentei do estado pastor Antônio também se ausentou e eu me ausentei também fui para o estado do Tocantins na divisa do Pará 2 mil quilômetros de Belo Horizonte trabalhei ali um trabalho pioneiro desenvolvendo vários trabalhos na área social fundação de escola creche e Deus nos deu a graça ali no estado do Tocantins durante 5 anos receber o título de cidadão do estado do Tocantins então eu recebi o Tiso cidadão honorário do Tocantins e hoje Deus nos dá a graça de ser acolhido também em Belo Horizonte de fato e de direito e me sinto mineiro mesmo não esquecendo a minha pimenta e não esquecendo a minha farinha mas aprendi a comer pão de queijo e é o que eu mais gosto de comer pão de queijo mas todos os anos eu vou na minha terra e a minha pimenta vem e a minha farinha vem pra durar pelo menos um ano eu faço estoque mas não dura um ano porque os meninos aprenderam a comer também farinha e hoje queridos nós somos pastores ali da Igreja Batista Manancial vamos fazer 10 anos num trabalho que Deus nos deu a condição a graça de implantarmos no Santo Inês quero agradecer assim a bondade do Senhor a fidelidade de Deus temos trabalhado muito temos contribuído com o bem-estar da cidade com o bem-estar da região e uma das coisas que move o nosso coração é que quando a nossa igreja foi para o Santo Inês na rua Campanário tinha algumas dificuldades e uma vizinha me procurou e disse assim pastor essa igreja eu tenho que reconhecer para o Senhor ela acabou com o ponto de drogas que tinha aqui antes ela disse assim pastor eu tenho que confessar que quando eu vi uma igreja começar aqui nesta rua eu disse acabou o nosso sossego e ela veio na nossa igreja falar isso comigo e aí nós providenciamos tudo para que ficasse tudo bacana atendesse a nossa vizinhança e outro dia ela me procurou e disse eu devo reconhecer que eu torci para que essa igreja não funcionasse aqui hoje eu agradeço a Deus porque na esquina onde era um ponto de drogas não tem absolutamente nada é uma paz e graças a Deus querido nós temos desenvolvido esse trabalho ali contando com a simpatia dos nossos vizinhos desenvolvendo e contribuindo para o bem estar de Belo Horizonte eu louvo a Deus mais uma vez Deus tem nos dado uma liderança abençoada dois pastores abençoados que é o pastor Marcos Vito que está ali o pastor Itamar que está ali são dois amigos que tem somado conosco na obra tem nos auxiliado e toda a nossa liderança mais uma vez agradeço a homenagem vereador pastor amigo Elvis que Deus abençoe estamos aqui sempre à disposição de Belo Horizonte porque eu creio que muitas coisas ainda estão por vir Deus abençoe a todos em nome de Jesus e nós contaremos com mais uma participação do pastor Bira Gomes que entoará a canção o único que é digno aleluia diante de tantas autoridades constituídas por Deus nós sabemos que a maior autoridade não faltou aqui nesta noite e ele está aqui e eu te convido adorar Jesus de pé ao único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder ao rei eterno imortal invisível invisível mas real as nossas irmãs vão cantar a honra e a glória a honra e a glória aos homens aos homens ao rei eterno imortal invisível mas real juntos a ele ministramos levante as suas mãos o mais alto que você puder e diga coroamos a ti ó rei Jesus coroamos a ti ó rei Jesus adoramos o teu nome nos rendemos aos teus pés consagramos todo o nosso ser a ti ao único ao único que é digno de receber Senhor a honra e a glória a força e o poder ao rei eterno imortal invisível mas real a ele ministramos o louvor coroamos adoramos coroamos a ti ó rei Jesus adoramos a ti ó rei Jesus adoramos o teu nome nos rendemos aos teus pés consagramos consagramos todo o nosso ser a ti a ti a ti nosso ser a ti só mais uma vez adoramos coroamos coroamos a ti ó rei Jesus coroamos a ti ó rei Jesus coroamos a ti ó rei Jesus coroamos coroamos a ti ó rei Jesus adoramos o teu nome nos rendemos aos teus pés consagramos todo o nosso ser a ti consagramos todo o nosso ser a ti só mais uma vez consagramos todo o nosso ser a ti consagramos todo o nosso ser a ti e nesse momento ouviremos o coronel PM Joaquim Adelson Cabral de Sousa eu não sou pastor e estou sem a minha colinha aqui porque não dá pra fazer um discurso assim de tão improviso quanto eles né mas eu gostaria de cumprimentar o vereador Elvis e sua digníssima esposa Liliane Cortes Deus abençoe esse casal muito obrigado pela iniciativa pela homenagem tenho certeza que aqueles contatos lá no Barreiro são pela graça de Deus motivo de eu estar aqui hoje quero cumprimentar o coronel Cristo meu amigo representando a polícia militar em geral estou muito honrado com a presença institucional aqui mais do que a presença institucional a presença de um de um companheiro de jornada de quase 30 anos coronel Ezequiel meu particular amigo ainda há poucos dias estive com ele convidando e ele está aqui me prestigiando muito obrigado Ezequiel gosto muito de você meu amigo gosto muito de você senhor Gilmar Dias Vianos representando o AB só que melhor ainda está aqui como meu concunhado ele é o grande amigo um grande parceiro e alguém que eu admiro muito pela sua inteligência e por e por tudo e pela sua jornada viu Gilmar Deus pode recompensar a sua presença aqui também pastora Adiel Santana muito obrigado pastor Bira Gomes que nos presenteou aí com essas com essas canções não é isso? senhora Patrícia Lelis Rodrigues pastor Antônio Rodrigues homenageado senhora Eliane de Melo Lago pastor Marco Lago ambos são da igreja batista né? eu não sou batista não eu sou da igreja presbiteriana mas eu gosto muito dos batistas porque foi lá que eu consegui minha esposa né? então eu devo muito a vocês muito obrigado pastor Marco Lago minha querida esposa né? Márcia Ângela 24 anos juntos né? te abençoe minha filha e te dê muita paciência comigo meus pais Zaquilo Dona Judite meus filhos João e Pedro meus irmãos Coronel Denil Suesli muito obrigado pela presença de vocês das famílias e assim em nome deles eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui nessa noite eu vou me basear aqui na colinha aqui por favor durante toda a nossa vida a gente tem uma tendência muito grande de pensar que as coisas acontecem muito naturalmente né? um dia após o outro a gente faz escolhas a gente sofre consequências dessas escolhas e a gente pensa que as coisas acontecem simplesmente naturalmente a gente nasce cresce trabalha casa tem filhos um dia chega o fim da vida e a gente vira como diz o filósofo um fragmento cósmico inconsciente a gente vira pó e a vida não passa disso eu nasci em central de minas morei em tabirinha de mantena mantena valadares em 84 me mudei junto com a minha família aqui para belo horizonte nessa época o adenil já estava cursando o cfo o curso de formação de oficiais nesse momento eu gostaria de agradecer então os meus colegas aspirantes estão aqui antônio Rogério não sei se tem mais alguém aí muito obrigado pela presença de vocês Deus abençoe muita vida de vocês e lá em tabirinha de mantena tinha um córrego que passava na cidade e esse córrego eu fui lá brincar eu não sei se minha mãe nem meu pai sabe dessa história mas o fato é que eu me afonguei nesse rio e quem me salvou foi uma senhora não sei se isso é do tempo de vocês mas uma senhora que lavava as panelas com areia do rio vocês já viram essa imagem eu fui salvo por uma mulher eu não conheço nunca soube o nome mas se eu estou aqui hoje eu devo a vida a uma senhora que lavava panela no rio que corta Itabirinha de Mantena olha só que coisa minha mãe servente de grupo meu pai se esforçando muito para sustentar a família e com a graça de Deus eles criaram Adenilso Adeus e Wesley e eu estou muito feliz meu pai minha mãe porque vocês conseguiram criar homens de bem e homens tementes a Deus quando a gente chegou em BH logo no ano seguinte eu também passei no curso de formação de oficiais formamos aspirantes em 87 quanto tempo já se passou e de lá para cá eu trabalhei no 13º batalhão servi a comunidade da região norte de Belo Horizonte Planalto Pampulha até a região de Uxinópolis o 13º cobria aquela região toda ali depois eu fui transferido para o batalhão de choque fui tenente da Rotam fui Rotam comando cheguei a ter a honra de comandar a primeira companhia Rotam fui Águia meu codinome na rede rádio era Águia e de lá depois disso fui comandar o 34º batalhão Caissara Califórnia aquela região toda ali e um belo dia Deus me chamou para trabalhar lá no Barreiro onde eu tive a grata satisfação de conhecer um homem simples humilde chamado Elvis nome bem sugestivo o Elvis me acompanhou lá durante o meu comando lá esteve comigo e naquela época ele não era político não era velhador então a nossa amizade vem de uma época em que nós não poderíamos fazer muita coisa um pelo outro mas Deus o abençoou e eu creio que é propósito de Deus na sua vida meu irmão você está aqui na posição que está ocupando uma cadeira nessa casa Deus o abençoe ricamente eu no Barreiro eu tive uma oportunidade de realizar um trabalho muito grande com a comunidade uma polícia de proximidade uma polícia de contato eu queria que a comunidade me chamasse pelo nome é o coronel Adelso que está comandando aqui a região do Barreiro e eu queria chamar as pessoas também pelo nome e graças a Deus isso ocorreu porque a maioria das associações das organizações da sociedade civil organizada eu tive a oportunidade de conhecer e de planejar segundo o interesse e a necessidade que eles apresentavam e graças a Deus foi um comando assim abençoado porque a gente tinha a responsabilidade de instalar e construir um batalhão e ao mesmo tempo com a criminalidade lá em cima só que aí o que é que eu fiz uma das estratégias que a gente adotou e eu me reunia com as igrejas locais de cada região dos bairros e ali pedia a igreja um favor que quando estivesse reunida que intercedesse pela polícia militar que orasse pelos policiais militares que orassem para os policiais que responsáveis ali pela segurança daquela comunidade para que Deus os livrasse de todo o crime de sangue que Deus os abençoasse que eles fossem homens de bem e que eles fossem homens eficazes e que tudo que eles fossem realizar fosse sobre a proteção e a benção de Deus e as igrejas começaram a compreender essa mensagem porque no final das contas para quem crê em Deus e eu creio muito a gente sabe perfeitamente que o que a sociedade chama crime a bíblia chama de pecado e quem combate o pecado não é um fuzil não é uma arma de fogo não é uma farda é a atuação de Deus naquela comunidade e isso fez com que a criminalidade naquela região reduzisse a índices bastante expressivos foi um período bom para mim profissionalmente e acredito eu muito bom também para aquela comunidade porque lá de alguma forma além de outras inumerizações obviamente mas as igrejas começaram a entender que elas precisavam participar na modificação da situação de insegurança e da realidade social onde elas estavam comecei a apostar para lá para as igrejas olha na sua rua o ano passado aconteceram 15 homicídios e os pastores começaram a ficar assustados mas não é possível é isso mesmo não sabiam a igreja ficava muito para dentro e esquecia a realidade social que a cercava e graças a Deus durante aquele tempo que nós estivemos ali houve envolvimento das igrejas e houve também uma significativa redução na criminalidade violenta da região do Barreiro então assim eu agradeço muito aos policiais militares do quadragés primeiro batalhão que se empenharam trabalharam demais me ajudaram muito mas também eu preciso reconhecer a intervenção de Deus no meu comando ali naquela região do Barreiro olha é eu comecei a minha fala aqui dizendo o seguinte que racionalmente as coisas acontecem naturalmente e parece que está tudo a gente não vê o agir de Deus e o sobrenatural de Deus mas hoje estando aqui diante de vocês diante aqui no parlamento municipal eu olhando para trás eu quero testemunhar de que não houve nada que fosse simplesmente natural na minha vida pelo contrário eu olhando para trás eu percebo claramente o sobrenatural de Deus me abençoando cuidando do Adelso cuidando da família dele cuidando dos policiais que trabalhavam com ele e e assim foi a minha vida durante 30 anos da polícia militar esse ano eu estou passando para a reserva e olhando a minha carreira toda eu fico imaginando o que seria do Adelso se não fosse a misericórdia e a graça de Deus durante toda a sua vida durante a sua carreira na polícia militar eu quero finalizar a minha fala aqui pedindo aos senhores licença na polícia militar nós temos representantes aqui os músicos tanta gente boa trabalhou comigo tanta gente boa na polícia militar me ajudou soldados cabos sargentos tive a oportunidade de comandar para o antigo centro de ensino técnico da academia de polícia militar e lá eu comandei mais de 2.400 alunos na época toda a formação de soldados cabos sargentos aperfeiçoação de sargentos passava ali sob meu comando foi um ano difícil de muita correria o ano de 2010 mas graças a Deus lá no no pátio da academia 1500 alunos em forma e aí eu gostaria de agradecer aos meus alunos lá porque hoje eu estou dando aula de direito constitucional e direito penal lá para o curso de formação de sargentos estão assentados ali acima olha só muito obrigado pela presença vieram voluntariamente eu estou particularmente orgulhoso e envaidecido pela presença de vocês aqui queria agradecer então a presença também da minha igreja a igreja presbiteriana Betel fui criado pela dona Judite mas fui educado na escola dominical da minha igreja então isso fez obviamente isso faz parte da formação do homem Adelso que hoje está aqui diante de vocês e no pátio lá mil e quinhentos alunos você sabe o que eles fizeram? eles citaram um versículo que já foi lido aqui que já foi constou na placa eu não sei de qual homenageado nessa noite está lá no salmo cento e vinte e seis versículo três que diz assim com efeito grandes coisas fez o senhor por nós por isso estamos alegres naquela oportunidade os alunos dos sete mil e quinhentos deles em forma gritaram com efeito grandes coisas fez o senhor pelo coronel Adelso e por isso estamos alegres e deram um brado de vitória aquilo contaminou o prado mineiro porque foi um negócio assim contagiente eu arrepiei eu não sabia me surpreenderam e eu gostaria que hoje aqui a gente fizesse a mesma coisa eu gostaria de encerrar a minha fala pedindo a vocês que ao invés de coronel Adelso colocasse Belo Horizonte com efeito grandes coisas fez o senhor por Belo Horizonte e por isso nós estamos alegres ok quero agradecer e parabenizar o vereador Elvis pela homenagem eu estou eu sinceramente acho que o pastor Luciano exagerou muito nas palavras dele não sou a metade do que ele falou e agradecer o pessoal da minha igreja a minha família meu primo né tá aqui tanta gente boa tanta gente bonita que faz parte da minha vida eu só tenho a agradecer a cada um de vocês dá pra gente falar o versículo então com efeito grandes coisas fez o senhor por BH por isso estamos alegres tá muito ruim é é com efeito vamos falar Belo Horizonte tá ok mas tem que falar e dar um soco também no ar no final tá bom com efeito grandes coisas fez o senhor por Belo Horizonte e por isso estamos alegres é isso aí gente parabenizo os demais homenageados quero agradecer a presença da banda presença da polícia militar essa instituição que eu fez parte da minha vida durante 30 anos no é se se essas palmas eu quero dizer que se essas palmas foram pra mim eu não as mereço e eu quero neste momento então dar toda a honra toda a glória àquele que é responsável por tudo isso ao senhor dos exércitos muito obrigado e nós contaremos neste momento com a participação do conjunto de metais da orquestra da polícia militar do estado de Minas Gerais de Minas Gerais de Minas Gerais de Minas Gerais Amém. 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 E para as suas considerações finais e encerramento regimental desta solenidade, o vereador Elvis Cortes, autor da indicação desta homenagem. Amém. Comandante Adeus, eu quero te corrigir. O senhor pastor falou toda a verdade. Porque quem convive com o senhor sabe que o senhor é muito mais além do que você é hoje. Um homem de coração puro, um homem temente a Deus. E queria quebrar o protocolo de novo. Fique de pé, por favor, pastor Antônio, pastor Marco Lago e comandante Adeus, por favor, fique de pé. Eu quero, de uma forma bem simples, continue dedicando a esta cidade. Continue permitindo Deus usar a vida de vocês para a louvor da glória dEle. E através da vida de vocês, Deus ainda vai fazer proeza neste lugar. Só permita o Espírito Santo agir através de vocês. E por certo, a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar na vida de vocês. É em nome de Jesus. Por favor, se assentem. Eu tenho só 50 livros meus ali. Eu quero deixar pra vocês. Alguns já tem, eu não sei quantos. Mas quem não conseguir pegar, pode me procurar, eu mando pelo correio. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Sete anos atrás, o pastor Elvis, o vereador Elvis hoje, não tinha um real pra comprar pão. Sete anos atrás. Estes homens passaram dificuldades. Eu também passei. E Deus, do seu jeito, da sua maneira de trabalhar, usou uma pessoa e me disse assim, Quer você acreditar ou não, eu vou te fazer vereador dessa cidade. Eu não acreditei. E estou aqui. É o que está escrito neste livro. Leve pra você. E por certo, Deus também. Tem grandes coisas pra fazer na sua vida. E a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe. Então, declaro encerrada esta reunião solene. Muito obrigado. Obrigado. E nós solicitamos aos presentes a gentileza de assinar em nosso livro de atas, como testemunhas de homenagem que esta Câmara Municipal acaba de prestar ao Coronel PM, Joaquim Adelson Cabral de Souza, ao pastor Antônio Ferreira Rodrigues Filho, e ao pastor Marco Antônio Lima do Lago, o livro encontra-se aqui à nossa frete. E o vereador Elvis Cortes convida os presentes para uma confraternização que acontecerá no hall do restaurante desta casa, onde os homenageados receberão os cumprimentos. O acesso é à nossa direita. Boa noite.